E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de cartazes de cinema, todos originais. A grande maioria são filmes nacionais e bem recentes. E tem mais algumas raridades aqui de Hollywood, são poucas, mas vale muito a pena. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos começar o unboxing, tá aqui, veio tudo direitinho aqui no tubo, para evitar estragos. E vamos ver quais são os cartazes que vieram nesta embalagem. Pessoal, eu sempre esqueço o que vem porque geralmente eu encomendo, os posters, ou enfim, eu vou esperando chegar um número legal para enviar tudo de uma vez só. Então sempre demora um pouco para chegar porque eu realmente prefiro esperar até todos que eu quero chegar e todo mundo junto, sabe? Para economizar no frete eu acabo esquecendo quais são as compras que eu faço. Mas enfim, à medida que eu vou abrindo, eu vou me lembrando dos títulos que eu comprei. Então vamos lá, eles estão aleatoriamente organizados, então vamos puxando e conferindo como eu sempre faço aqui no canal. Mais um filme nacional aqui, como todo mundo sabe, eu estou colecionando muita coisa brasileira, então tem esse filme aqui, já vou mostrar aqui para vocês esse cartaz. Mais um cartaz, apaixonada, não cheguei a ver isso aqui no cinema, ficou uma curta temporada aqui no cinema perto aqui de casa, apaixonada. Vamos ver, deve ser bom, porque eu não sei, quem viu coloca aqui embaixo nos comentários. Mais um cartaz de filme nacional, vamos para o próximo. Esse aqui veio impresso só na frente, estranho, não gosto quando acontece isso, vamos parar de economizar tinta aí, ou distribuidoras. Mas é lindo esse cartaz aqui, olha só, Godzilla Minus One, olha só que arte, pessoal. Eu acho que assim, tem coisas assim que a simplicidade fala bem mais alto. Olha só esse trabalho aqui, claro, é uma ilustração, talvez seja digital, mas olha só que legal isso aqui, bem clean, bem limpo, fundo branco, alguns escritos em japonês, né? Muito bonito, muito bonito o cartaz, bem simplesinho, mas tem uma beleza muito interessante para eu chegar mais perto, para vocês verem os detalhes aqui. Que legal, né? Eu não assisti o filme, talvez eu nem assista, mas o cartaz assim, é um colorido incrível aqui. Vendo ao vivo assim, pessoal, ele é bem colorido. Qual é o nome do filme? Cara, aí, deixa eu ver aqui, me organizar aqui. Chama Bebel. É, pessoal, eu acho que é meio infantil assim demais, mas eu fiquei com esse cartaz justamente por esse trabalho que eles fizeram de bastante cor. E como eu digo, eu estou colecionando cartazes, coisas de filmes brasileiros, não importa o gênero do filme, se é ação, se é comédia, eu estou colecionando desse que eu não tenho, é lógico. E está aqui mais esse exemplar do cinema nacional, deve ser filme mais juvenil, assim, mas enfim, deve seguir uma linha mais teen, que eu já meio que passei da idade. Mas realmente, independente do filme, o pôster é bem, a arte assim é bem resolvida, a que se propõe. Vamos para o próximo. Baghead, a bruxa dos mortos, né? Divide muitas opiniões, o filme é bom, o filme é ruim, cai na mesmice, demora para acontecer. Eu confesso que eu ia assistir no cinema e desanimei, depois de ouvir algumas críticas assim, eu vou esperar para ver em casa. Não sei se eu estou fazendo uma besteira, o filiado sangrento, eu também perdi no cinema, me arrependi. Mas esse aqui, pessoal, achei o cartaz interessante, mas deve, não sei se é daquele clichêzaço dos filmes de terror, de agora, enfim, o cartaz eu garanti aqui na minha coleção, pelo menos. Também deixei passar no cinema, com certeza deixarei de passar, não assistirei em casa. Mas olha só, pessoal, eu tenho que confessar, eu não sou fã da turma da Mônica, mas esses cartazes que eles fizeram chamam tanta atenção para um filme infanto-juvenil, digamos assim, infantil, tem o fundo preto. Mas o contraste aqui das cores, das roupas dos personagens, olha só, vou botar aqui mais de perto para vocês verem. E, realmente, olha, o verde do Cebolinha, né, laranja do Cascão, a Mônica em vermelho, a Magalina no amarelo meio morto. Mas olha só, pessoal, eu achei bem interessante o uso de cores aqui. Desculpa, eu não sei o nome dessa personagem aqui, porque não era da época que eu vi esses quadrinhos aqui, que eu era muito criança mesmo. Coloque aqui nos comentários. Mas eu não era muito, vou confessar, não sou muito fã de turma da Mônica mesmo, desde a época de criança eu não via muitos de Ibiza, turma da Mônica. Mas estou ligado com os personagens principais, né, do universo Maurício de Souza. Olha só, agora estão os personagens assim mais apavorados e de perto, assim, muito legal a arte, o trabalho que eles fazem de fotos, né, No caso dos personagens, assim, bem tratadinho no Photoshop, bem photoshopadinho, bonitinho, né, não é que essa gurizada precise, mas eles dão um tratinho nas cores, assim, realmente salta nos olhos. E como vocês sabem, eu tenho aqueles luminosos de cinema, só feito em casa. Então, realmente, essas cores, assim, com luz atrás, fica uma belezura. Próximo, o Nosso Lar 2. E também, até a gravação desse vídeo, ele está ainda em cartaz aqui nos cinemas de Porto Alegre. Eu já cheguei a assistir o primeiro. Esse aqui não assisti no cinema, mas com certeza eu vou assistir em casa. Aqui no meu cineminha, aqui de casa. Nosso Lar 2, Os Mensageiros, aqui é de cinema, esse veio impresso frente e verso, né, não economizaram tinta. Ah, esse aqui, sim, esse aqui vale a pena assistir. Esse tem que ser no cinema, mesmo quem não é fã, quem gosta de filmes, vamos ver se essa cinebiografia vai ser válida, com certeza vai. Aqui do Bob Marley, olha só, pessoal, que, que, olha só, deixa eu chegar mais perto que vocês verem. O cara, realmente, tu enxerga Bob Marley aqui, ó. Muito legal, breve no cinema, assim. O cartaz teaser que agora, realmente, eles não fazem mais duas versões que nem antes, que eram teaser e outros com cheio de créditos. Mas aqui dá o registro de Bob Marley. Opa, quase caí que eu tô sóbrio. Bob Marley, One Love. Esse é filme nacional, eu assisti nos cinemas, um pouco antes dos Mamonas, eu acho. Eu acho que eles entraram quase juntos, talvez esse tenha entrado no primeiro, um pouquinho. Que é o filme com a Tata Werner, que é a Ingrid Guimarães, olha só. Minha irmã e eu, bem legalzinho, viu uma comédia, assim, bem descomprometida com a Tata sendo a Tata. E com a Ingrid Guimarães. Acho que ficou um bom tempo, até fiquei surpreso que esse aqui ficou um bom tempo em cartaz, pessoal. Deixa eu botar aqui a parte da frente pra vocês verem o espelhado, que realmente é o cartaz novinho, novinho, novinho de cinema. Nem foi usado, porque eu sei que eles agora, devido a informações, que eles mandam muitas, muitos cartazes iguais e os cinemas muitas vezes guardam os cartazes, não exibem. Né, Paulo? Eles botam os cartazes lá, eles entregam 20, não, 20 não, acho que eles entregam 5, 4, 10, dependendo do filme, cópias e o cinema não exibe. Deixa os cartazes lá mofando, eles jogam fora. É uma tristeza isso, a gente que curte cartaz. Seguindo aqui, vocês estão vendo que a minha coleção de coisa brasileira tá gigante, caiu coisa aqui no chão. Esse filme eu até tô curioso pra ver evidências do amor. Tem aquela música chiclete, né? E nessa loucura de dizer que não... É, essa aí. Inclusive, pessoal, teve uma promoção, qual era a distribuição... A Warner, a minha, né? O meu estúdio do coração. A Warner fez uma promoção, não sei se vocês ficaram sabendo, que a pessoa enviava essa música, no caso, gravava essa música com o celular, enfim, alguma coisa assim, cantando essa música, Evidências do Amor. E aí, essa loucura! E eles iam escolher vários trechos de várias pessoas pra colocar aqui nos créditos finais dos filmes. Não sei se vocês ficaram sabendo, eu até ia participar, ia apagar esse mico, mas imagina a pessoa se ver numa tela de cinema, que maravilha! Eu tô curioso pra ver esse filme, pra justamente ver até a parte final dos créditos do filme Equaçande, com o Fábio Porchat, pra ver os créditos, assim, às pessoas, que acho que até acabou o prazo, pras pessoas enviarem os vídeos cantando a música do filme, que toca no filme, inclusive, e aparece assim, tá vendo? Aparecer pequeno, assim, nos créditos do filme. Muito legal, muito boa ideia, muito bem sacada, outro velho, bolada, quiser eu ter participado. Vamos para o próximo. Esse aqui é clássico, olha só. Aqui, novinho, novinho, pessoal, olha só, Água Negra, de cinema, olha só. Novinho, novinho, eu já tenho esse filme aqui na coleção. Então, eu tenho, no caso, em DVD, o diretor Walter Salles, diretor brasileiro, e tá aqui com a Jennifer Connelly, Água Negra, olha só que maravilha! Isso aqui eu sempre deixo os meus posters, eu deixo depois, eu deixo eles planificados, ou seja, é simples, pessoal, pra tirar esse enrolado aqui, basta juntar todos e enrolar o lado ao contrário. Aí vocês colocam aqueles atilhos, né, aquelas borrachinhas de dinheiro, eu coloco uma no meio, uma aqui, uma, eu boto umas três, umas cinco borrachinhas de dinheiro, assim, sabe, e inverto eles. Enrola ao contrário e eles ficam lisinhos, lisinhos, e eu coloco todos numa cama box. Aí eles ficam bem planos e com o tempo, tudo esse ondulado aqui que fica, ele sai com o tempo. Então todos eu guardo assim, um dia, não sei se vocês querem que eu mostre, seria um vídeo gigantesco, eu acho que eu tenho uma pilha assim, já tá desse tamanho, a minha pilha de cartazes, e não tem jeito, né, pessoal, quem coleciona, enfim, é o espaço. E outro, terminando aqui o vídeo com esse, a outra cereja do bolo, aqui do Shyamalan, né, o vidro, olha só, pessoal, também de cinema, tudo direitinho. E olha só o cartaz do filme vidro lá da trilogia do Shyamalan. E eu acho que eu só tenho esse, eu não tenho o corpo fechado, e... é o outro correio, pessoal, a minha memória, assim, tá brabo, hein. Mas eu só tenho do Shyamalan esse e o da vila, que não tem nada a ver com isso, mas eu tenho a vila também. É... fragmentado também não tem. E coloque aqui embaixo, nos comentários, os filmes dessa leva de cartazes que vocês já assistiram, seja no cinema ou no streaming em casa. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, dá aquela moralzinha, sobe um pouquinho a tela, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos, com outros cartazistas. E siga o outro no cinema, as redes sociais. E se tiver um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá!